A sombra de tuas asas Me encontro, me escondo Meu abrigo, meu refúgio Minha casa para sempre Para ti correrei Tão demais eu irei Meu lugar é meu lugar Tua presença, santo Deus É o meu lugar Meu lugar É o meu lugar Tua presença, santo Deus É o meu lugar A sombra de tuas asas Me encontro, me escondo Meu abrigo, meu refúgio Minha casa para sempre Para ti correrei Pra onde mais eu irei Meu lugar É o meu lugar Tua presença, santo Deus É o meu lugar Meu lugar É o meu lugar É o meu lugar Tua presença, santo Deus